Música Olá, muito bom dia pra vocês, são 10 horas e 59 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade Ligados com você que tem do outro lado e esperando a sua participação pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 Pra você que está ligado com a gente, vamos lá logo trazer as informações dos nossos destaques de hoje Agentes penitenciários fazem manifestação cobrando resposta acerca da morte do agente no último sábado Ele foi vítima de uma facada no pescoço por um detento do compagem Três deles já foram indiciados e já responderam aí, já foram inclusive levados para uma audiência de custódia E estão presos, é redundante, a gente vai explicar isso aí durante o programa da comunidade Estão presos por causa da morte que foi qualificada A gente também vai trazer pra você que tem do outro lado, que um jovem é preso em Manacapuru Na casa dele, a polícia encontrou drogas, munições, coletes balísticos e inclusive tinham descrições da Colômbia Já dando um norte aí de como é que é o trabalho desses traficantes, né? Infelizmente, eles vêm com essa droga da nossa tríplice fronteira, da nossa fronteira com a Colômbia Pra poder estragar os nossos jovens e passam aqui pelo Amazonas pra levar pro resto do Brasil Nesse corredor que a gente trabalha, do corredor do tráfico de drogas Que a gente sabe que existe, infelizmente Vamos trazer também que uma jovem morre em acidente de trânsito na rodovia Manuel Urbano Lana Beatriz estava na garupa da motocicleta que perdeu o controle e acabou morrendo na hora É destaque que você acompanha aqui no nosso programa da comunidade Infelizmente, a gente está vendo aí a foto da Lana Beatriz, uma jovem que acabou morrendo na rodovia Manuel Urbano Acidentes de trânsito estes estão desintegrando as famílias, infelizmente Trazendo aí várias ocorrências pra você que tem do outro lado A gente vai trazer que o corpo de um homem foi encontrado também com sinais de pedradas E a polícia já suspeita aí que a morte tenha envolvimento ali com o tráfico de drogas Pode ser um acerto de contas pelo tráfico de drogas O corpo desse homem foi encontrado num hip-rap E é destaque pra você que está aí do outro lado A gente vai trazer também no nosso programa da comunidade uma coisa boa Centenas de pessoas acompanharam a palestra de Roberto Cabrini No fim de semana no Manaus Plaza Shopping A TV em Tempo inaugura uma série de eventos que vai aproximar cada vez mais Você aí de casa com o dia a dia do jornalismo Tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa da comunidade Que já começou Olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade A gente vai trazer pra você a manifestação dos agentes penitenciários E vai trazer agora essa notícia triste A morte desse agente penitenciário que aconteceu no fim de semana Ele foi esfaqueado no pescoço e acabou morrendo na hora O que ocasionou aí uma grande manifestação inclusive entre os agentes penitenciários E a gente acompanha agora como é que foi essa ocorrência Roda pra mim A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que por volta de uma da tarde Drogas foram apreendidas com visitantes que tentavam entrar com material ilícito escondido na unidade Os detentos que receberiam os entorpecentes se revoltaram e esfaquearam o agente identificado como Alessandro Rodrigues Galvão Os golpes foram no pescoço e nas costas Alessandro Galvão trabalhava há quatro anos como agente de disciplina no complexo penitenciário Anísio Jobim Ele ainda chegou a ser encaminhado para este hospital aqui da Zona Norte com vida, mas não resistiu Ele tinha dois filhos, um de três anos e o outro de vinte Ela falou que os presos tinham pego ele, né, a traição covardemente, na cela e tinham estocado ele, né, furado ele no pescoço E aí quando ela falou que tinha furado no pescoço eu já imaginei logo, né, eu digo, meu Deus, foi fatal De acordo com a família, a Humanizare, empresa terceirizada que presta serviço à penitenciária, deu todo o apoio e lamenta a morte do agente Até agora, alguns nomes já são citados, mas ainda é investigado quem seria o autor da morte do agente Há quase dois anos, o compage foi palco do maior massacre do sistema prisional do Amazonas E que infelizmente vai trazer como recordação para o resto da vida, esse momento como o Amazonas Uma das penitenciárias que teve o massacre, que mais matou detentos na vida inteira, né A gente vai trazer para você que está aí do outro lado Agora vejam bem, que profissão perigosa é essa, né, enquanto todo mundo corre do bandido O agente penitenciário tem que ir lá para dentro para cuidar, para coibir, para poder vigiar o criminoso Olha só que profissão perigosa E eles estão desarmados, ao contrário do que acontece com os policiais militares Que vão para as ruas armados e podem se defender Uma fatalidade, uma fatalidade covarde, uma situação covarde Os três envolvidos na morte dele no primeiro momento já foram identificados E a gente vai trazer para você que em decorrência dessa motivação da morte desse agente penitenciário Os outros agentes do sistema prisional paralisaram os serviços na manhã de domingo Eles pediram respostas sobre a morte dele, que aconteceu no último sábado, né O Vitor Rouveia estava lá e acompanhou todas essas informações Roda para mim As lágrimas de quem perdeu o marido Amigos e colegas de trabalho também sofriam com a perda do agente penitenciário Alessandro Rodrigues Galvão, que foi morto na tarde de sábado Após o motim dos presos do Compage E nós estamos aqui, querendo justiça, querendo saber o que aconteceu Para tentar resolver da melhor maneira A Secretaria de Segurança precisa fazer alguma coisa O Estado precisa fazer alguma coisa Mais de 100 agentes penitenciários revoltados com esse crime Paralisaram os serviços no sistema prisional aqui da capital na manhã deste domingo Depois, a manifestação continuou na frente do velório do agente Nós não temos segurança, nós não temos respeito nem da empresa E nós estamos pedindo agora a respeito da CEAP Nós queremos que a CEAP faça cumprir o que eles dizem que faz Vá na tranca nos ajudar a trancar a cadeia, que eles nunca aparecem Quando eles entram na cadeia para fazer revista, os portões são arreganhados Quando nós estamos de plantão, se tu abrir um portão e esquecer de bater um cadeado é a justa causa Nós vivemos numa eterna perseguição, desrespeito, sabe, não ter a mínima de consideração com a gente O motim que resultou na morte do agente aconteceu aqui no Compag, que é o Complexo Penitenciário Anísio Jobim Que fica no quilômetro 8 da BR-174 Segundo informações da CEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária O que teria motivado a revolta dos presos é que alguns visitantes tentaram entrar aqui na unidade com materiais ilícitos, mas foram impedidos Depois disso, eles esfaquearam o agente, que ainda foi socorrido, mas acabou morrendo no hospital Esse agente penitenciário que não quis se identificar, falou que o diretor da unidade foi avisado sobre um possível motim no dia 1º Os presos já estavam avisando desde oito horas da manhã, a gente correu, avisou para o S1, o S1 foi lá com o diretor, o Leandro E o Leandro não fez nada, ele sabia da situação Depois o agente foi lá com o Leandro mesmo e avisou para ele que eles iam invadir o quadrante, iam pegar o agente O que o Leandro fez? O Leandro foi lá, desceu, fez reunião com os três representantes do pavilhão 3 Lá na portaria 3, fez reunião com os três E depois disso, os três saíram de lá da portaria 3 com raiva, xingando mais do que tudo E depois de meia hora aconteceu isso Outro agente que não quis gravar a entrevista, suspeita que a morte seja para agradar um traficante aqui da cidade Agradar um traficante da cidade A gente vê mais uma vez que dentro do sistema prisional, quem está mandando é o tráfico Infelizmente, quem está mandando é o criminoso O que é isso, gente? O que é isso que a gente está vivendo? E o que a CEAP faz? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente O que a CEAP faz? O diretor do sistema prisional, em vez de trabalhar o psicológico dele Trabalhar ali a situação com os representantes dos pavilhões, como a gente está vendo ali Irrita mais ainda os representantes? Não, Márcia vai vir gente lá do outro lado que vai dizer Não tem que negociar com o criminoso Infelizmente tem Porque é injusta a briga Ele tem nas mãos dele, o criminoso A vida de agentes penitenciários, de funcionários da cadeia Coisa que os funcionários não vão fazer em reciprocidade A gente vê criminosos matando à toa Porque quer agradar um traficante, porque está chateado Porque simplesmente na revista não estão deixando entrar celular, nem arma, nem nada disso E aí eu te digo, é justa essa briga? É claro que não Porque nenhum agente vai lá esfaquear criminoso E eles sabem disso Eles sabem que eles têm um poder Eles sabem que eles têm as vidas dos agentes penitenciários nas mãos deles E aí vai o diretor do estabelecimento Faz uma reunião, volta para a sala dele E deixa os agentes penitenciários amecer da intempéria emocional lá do criminoso Da chateação e do aborrecimento do criminoso Que a gente sabe muito bem que criminoso quando se aborrece, quando se chateia, tira a vida dos outros Não, está tudo errado Está tudo errado Agora eu quero saber o que a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária vai fazer em relação a isso Porque não adianta você castigar presos e voltar para dentro de um escritório que é longe lá do presídio O que ele vai fazer? Vai usar o recurso de pegar a primeira pessoa inocente que tiver a mão dele Para causar protesto, para causar indignação, para trazer revolta, para dizer que quem manda é ele Infelizmente Se a gente não precisa, ou a gente muda o nosso sistema prisional Ou a gente vai ver botins, rebeliões, tristezas e mortes O tempo todo de pessoas inocentes Porque quando morre o preso, a gente lamenta porque é uma vida humana Mas antes o preso, antes o criminoso, do que uma pessoa inocente A gente não pode ver aqui um agente penitenciário perdendo a vida às custas da raivinha do criminoso O criminoso fica com raiva, o criminoso quer que entre o celular, o criminoso quer que entre o revólver O criminoso quer que entre o que eles precisam para poder manter ali a chefia dentre eles Não! O que é isso? O que a CEAP vai fazer em relação a isso? Só fornecer ajuda para a família? Só dar atenção? A Humanizari vai só dar atenção? Isso é o mínimo É obrigação Não é nenhum favor, não é nenhuma melhoria não para a categoria A justiça do Amazonas decritou a prisão preventiva dos três detentos envolvidos na morte do agente Alexandre Rodrigues Galvão A decisão foi tomada ainda no domingo, durante uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis Arley de Oliveira Silva, Bruno Coelho Costa e Adriano de Souza Foram autuados em flagrante por homicídio qualificado E foram transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade Outros nove internos prestaram esclarecimentos acerca do fato Uma outra coisa que precisa ser mudada também rapidamente para eu mudar de assunto Esperando aqui a Vanessa trocar aqui e colocar para mim o que ela quer que eu chame agora É a situação do tratamento que se dá ao parente quando ele é encontrado com objetos estranhos Ele só preenche lá um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta Não é isso, produção? Não é isso? Eles preenchem um TAC por 30 dias Mas e daí? Ele tem a suspensão dele interrompida Ele fica suspenso de visitar por 30 dias e assina um Termo de Ajustamento de Conduta Aí eles entram lá com o celular, eles entram lá com o estoque, entram com o armamento Entram com tudo isso e respondem um Termo de Ajustamento de Conduta Armamento não, porque se não é porte legal de arma ele vai responder para o processo Mas o celular coordena o crime de lá de dentro da cadeia Como a gente viu a última operação, que tinha 3 envolvidos lá da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Tinha 5 presos, 5, 5 presos envolvidos Se não é por celular e contato ali com os parentes, eu não sei com o que é E aí, sabe o que eles respondem? Um Termo de Ajustamento de Conduta Fica 30 dias sem ver o parente, mas entrou com um objeto no sistema prisional E aí? E aí? Não! Tem que responder por crime A nossa legislação precisa mudar e precisa mudar de novo Até adaptar e fazer um sistema prisional fortalecido Uma Secretaria de Segurança e uma legislação fortalecida Onde quem tem que ter medo é o preso, é o criminoso E não o cidadão de bem que está trabalhando dentro de uma penitenciária Vamos lá trazer informações para você Mulher, a gente vai falar ao vivo com ele Mulher é morta lá no bairro do... Mulher é encontrada morta no bairro do Ouro Verde, na manhã desta segunda-feira Ela foi encontrada pela funcionária, pela secretária doméstica ali Pela secretária do lar dela, pela empregada Na casa dela, na casa desta manhã E quem está lá e vai trazer as informações para a gente É o Luiz Rodrigues, ele está no local agora, é Vanessa? Luiz Rodrigues, o que foi que aconteceu com essa moça? Dezenove anos, ele está ao vivo Vai Luiz Muito bom dia Márcio, muito bom dia você Que acompanha o programa agora Nós estamos aqui no bairro do Ouro Verde, na Rua C Onde nesta manhã, a Luane Freire, de dezenove anos Foi encontrada morta dentro do seu quarto, na cama Ela foi encontrada pela sua cunhada que veio visitar Pois não há ninguém aqui na casa da Luane O seu pai está para o sítio e a sua mãe está trabalhando Aí a sua cunhada veio visitar por volta de oito horas da manhã Ela entrou na casa, que fica aqui no segundo piso E viu tudo revirado Foi quando ela desceu e procurou um funcionário Tinha uma academia de boxe que funciona aqui embaixo Eles dois subiram e quando abriram a porta do quarto Encontraram a jovem jogada na cama As primeiras informações é que ela só tem uma marca de facada no braço Policiais da 11ª CICOM já estão aqui no local Já vieram aqui também, já chegou por aqui A polícia da perícia E só estamos aguardando agora o IML para fazer a remoção do corpo Pessoas daqui próximas dizem que Luane era uma moça tranquila, religiosa Congregava na igreja adventista do sétimo dia Essas são as primeiras informações Muito mais você acompanha durante o Jornal em Tempo na nossa programação Muito obrigada que fala do Ouro Verde um dia Infelizmente ali a rua amanheceu com essa triste notícia Que foi a morte dessa jovem de 19 anos A polícia num primeiro momento já traz as informações De que ela pode ter sido vítima de uma facada no braço Não é isso? Tinha mais algum outro detalhe? Segundo Luiz Rodrigues, não Uma facada no braço Para ela ter morrido em decorrer dessa facada no braço Só pode ter sido no braço esquerdo Pela parte de dentro Que tem uma artéria de grosso calibre E que causa hemorragia É o mesmo princípio de esfaquear a perna esquerda Então tem que se saber realmente Qual foi a situação em que ela foi encontrada Mas parece que existe um primeiro momento ali De que ela pode ter sido também vítima de violência sexual A polícia vai chegar com o IML E vai trazer as primeiras informações Já que ninguém pode subir, ninguém pode entrar Mas o Luiz Rodrigues traz agora 11 horas e 15 minutos As informações ao vivo Lá do Ouro Verde E já mostra aí Vamos lá, volta com o Luiz aí Para ele contar a história Que parece que é o carro do IML que está chegando Volta com o Luiz Olha só, Márcia Nesse momento o carro do IML já está aqui no local Lembrando que a polícia da perícia criminal Está lá dentro Fazendo, já dando início As investigações No momento ainda não tem um suspeito A única coisa que nós podemos informar É que não tem sinais de arrombamento Não tem sinais de arrombamento Aqui na casa dela, né Então, segundo a suspeita A pessoa seria uma conhecida Da Luana Freire Que tem 19 anos Uma moça tão nova Que morreu pela manhã Aqui no Ouro Verde Sua família não se encontrava em casa Lembrando que o pai estava no sítio E a sua mãe saiu para trabalhar E ela foi encontrada pela cunhada A casa está toda revirada Não há sinais de arrombamentos, né Não há sinais de arrombamentos pela casa Aí um suposto O suspeito aí Poderia ser conhecido Dela e da família Agora, neste momento Os agentes do IML estão descendo do carro Para entrar na casa Policiais do DPTC E também da perícia criminal Estão trabalhando Iniciando as investigações, Márcia Movimentação muito grande aqui Porque Luana era conhecida aqui no local Lembrando que ela era religiosa, né A gente vai aguardar aqui A polícia fazer a retirada do corpo Os agentes do IML fazerem a retirada do corpo A imprensa todinha está aqui no local Porque é um caso que choca, né É um caso que choca toda a população de Manaus Nós podemos ver que aqui alguns familiares Já estão aqui no local Alguns familiares estão aqui no local, Márcia Olha só 11 horas e 17 minutos Eu vou pedir que o Luiz fique lá Dentro da medida do possível Da programação aí da pauta Para ver se a gente consegue acompanhar Até o final desse trabalho aí da polícia E do recolhimento do corpo Dessa jovem, 19 anos Não tem indícios nenhum de arrombamento No apartamento no primeiro momento Que a polícia já traz as informações aí Para os familiares A mãe dela não está no local O pai não está no local Quem descobriu foi a cunhada A cunhada dela que descobriu o corpo, né Porque estava sem notícias da jovem E provavelmente foi um conhecido Que acabou tirando a vida dessa moça Porque ela foi encontrada dentro da casa A casa revirada Com toda certeza ele deve ter entrado na residência dela Não sei se de repente ela colocou para dentro Ou abriu a porta sem que fosse imaginar Que tivesse esse desfecho à noite dela Mas infelizmente a gente está vendo aí as imagens A movimentação em frente à casa dela Porque nós estamos vendo ali Repórteres, né? De portais De emissoras O nosso repórter está ali também Acompanhando essas primeiras informações E já a retirada do corpo dela De dentro desse local Onde funciona uma academia de boxe Embaixo e na parte de cima Era onde ela morava com a família Está ali, ó Família CT Nobre Tem que saber aí se de repente tem Algum, né Ver quem era essa pessoa A gente vê que o acesso da casa Passa diretamente bem na frente ali Bem na lateral Desse local onde se pratica boxe E a polícia vai ter que descobrir aqui Quais foram as últimas informações Se foi deixada aí alguma prova No local do quarto dela Se vê ali muitas medalhas Pessoas que competiam nessa empresa de boxe Nessa academia de boxe E a gente está vendo aí Infelizmente uma fatalidade Num primeiro momento Justamente por ela ter esse comportamento religioso Que é o que o Luiz Rodrigues traz pra gente Não existe nenhum envolvimento dela com criminalidade Essa não é a primeira suspeita da polícia A polícia vai trabalhar numa linha de investigação De ser de repente um amigo Ser um conhecido dela Um amigo da família Pra poder tentar explicar isso Você está acompanhando imagens ao vivo Lá do Ouro Verde São 11 horas e 19 minutos Nesse momento em que nem pai e mãe Puderam ter acesso ainda ao corpo da filha Eles não estão na cidade Quem está cuidando da família ali Pra poder fazer a retirada do corpo dela É a cunhada E a gente está acompanhando junto com todo mundo Dali da rua Os amigos, os vizinhos Todos muito preocupados Desesperados, né Com essa notícia E segundo as informações que o Luiz traz pra gente Que está lá acompanhando Os funcionários do IML Do Instituto Médico Legal Que você acabou de ver chegando o carro aí Já subiram até o apartamento da jovem Pra poder fazer a retirada do corpo Que até o momento estava somente com a perícia A polícia de perícia judiciária A perícia técnica Pra poder colher as primeiras informações lá Do local do crime O local onde ela está Pra poder saber Identificar quem foi que fez isso Com essa jovem Quem a matou E por qual motivo A polícia no primeiro momento Já informa A gente está vendo o delegado Agora ali O investigador Não estamos conseguindo Definir direito o rosto dele Mas se o Luiz conseguir falar Com o delegado também Viu, Vanessa Tenta buscar aí o Luiz Pra ele conseguir falar Com um dos investigadores Pra justamente Saber Como é que está Essa cena do crime Já se sabe Que estava muito Muito remexido O local estava remexido Ela foi encontrada Com uma facada No braço Não se sabe Se foi em decorrência Dessa facada Que ela veio a óbito Ela pode ter sido asfixiada Ela pode ter sido esganada Além de ter tomado Além de ter sido vítima Dessa facada Mas a gente está acompanhando aí Vamos tentar chamar Uma outra coisa aqui E a gente pode De repente esperar Ou não sei se a Vanessa Consegue segurar um pouco mais aí Pra gente poder ver O acompanhamento A gente vê alguns parentes Subindo Alguns amigos E a gente vai tentar ver A gente está vendo ali A gente está vendo ali O do IML O perito saindo agora Descendo ali A gente está vendo ali Os funcionários Da delegacia E também do Instituto Médico Legal Pra acompanhar A retirada do corpo dela A delegacia Especializada em homicídios e sequestros Conjunto com os investigadores E delegados Estão no ambiente Estão no local do crime Pra tentar Já colher as primeiras informações Pra saber aí O que foi que aconteceu com ela E a nossa equipe está lá E vamos ver se a gente vai Chamar mais uma informação Aqui rapidamente E daqui a pouco A gente tenta voltar Com as imagens Ao vivo Lá do Ouro Verde De 11 horas e 22 minutos O Luiz ainda segue lá E vai ficar lá Ainda um pedaço Pra poder trazer Essas primeiras informações Da retirada do corpo Dessa jovem Que morreu aí No primeiro momento Esfaqueada 11h22 No último dia 21 Por volta das 6 horas da tarde Uma loja de celulares Na Cidade Nova Foi assaltada Os assaltantes Se passaram por cliente Óbvio O outro O dois estavam lá Um estava lá No momento O outro chegou E rendeu os funcionários No momento da ação Um deles subiu Pro estoque Pro estoque da loja E colocou em uma sacola Os aparelhos Que estavam guardados O prejuízo Está calculado Em mais ou menos 40 mil reais Você acompanha aí O momento que eles estão Fazendo a retirada Dos celulares Do estoque da loja E fazendo E levando os aparelhos Olha lá Os dois ali ó Um está dando suporte Tentando ainda abrir Com a cara limpa Não estão com medo De serem reconhecidos Você vê que o sistema O local onde os celulares Foram roubados É monitorado Por câmera de segurança Você está vendo a imagem aí Do momento da ação Eles não estão com nenhum medo De serem reconhecidos Ou seja Não se intimidam Com a câmera de segurança Ainda tentam arrombar Outra porta ali Olha o momento Em que eles chegam Olha o momento Em que eles chegam E se passam por clientes Olha aí o momento De boné Olha ali No Black Friday Que foi na última Sexta-feira Está vendo? Quinta, quinta-feira Sexta-feira E aí eles anunciam Um assalto Olha ali Aquela hora ali Ele já anunciou o assalto Os funcionários estão assustados Já saindo da loja E está aí Estamos vendo aí a situação Vamos lá 11 horas e 23 minutos Se você souber Informações dessas pessoas Entre em contato Pelo 181 Vamos lá voltar ao vivo Para o Ouro Verde Onde o Luiz Rodrigues Está nesse momento Conversando com o delegado Vamos lá A pessoa Não vou dizer que ela é conhecida Mas ela entrou sem arrombar Tá? Então não posso dar mais detalhes Tá? Porque não vai Atrapalhar as investigações Doutor Levaram alguma coisa? Levaram alguma coisa? Dinheiro Quanto dinheiro Comissionado? Mais de 4 mil Ok? Então sabia Alguém sabia que tinha esse dinheiro Dentro dessa Alguém sabia Tá? Informação que a arma Foi deixada Foi deixada Uma faca A partir de agora Nós vamos ouvir As pessoas Da residência E alguns suspeitos Que nós já temos Ok? E depois Vamos tomar as providências Cabíveis Doutor Fora o de Sim Nós vamos levar Pessoas Tá? Pra Prestar depoimento Agora Já tem um suspeito Então? Olha Mais de uma pessoa Doutor Já tem um suspeito Doutor Eu não posso Informar agora Doutor Se Acredita sem estupro Acredita sem estupro Doutor Não Uma tentativa de estupro Não Doutor Fora os 4 mil Reais Levaram alguma outra Outra coisa Nada mais Apesar Apesar de ter Notebook Celulares O que é muito estranho Esse dinheiro De 4 mil reais Seria de que? Já veio Com a intenção De levar o que o dinheiro Existe marca de arrombamento? Não existe marca de arrombamento Com certeza Não estou dizendo Que foi a pessoa Que conhece Mas ela pode ter Chamada Uma terceira Doutor Agora Nós vamos Acompanhar A saída Do corpo Os agentes Do IML Já tiraram O corpo Lá de cima Já fizeram a descida E agora Vão colocar O caminhão Do IML Aqui É o carro Do IML Muita gente Aqui no local Olha só No momento Está saindo Segundo o investigador Ela tentou se proteger Das facadas Por isso Esses vários ferimentos Espalhados Pelo corpo Da vítima Familiares aqui Desesperados No local Vítima De latrocínio 4 mil reais Foram levados Da casa Da Luana Freire De 19 anos Que estava Sozinha No momento Em que tudo Aconteceu Ela foi encontrada Pela cunhada Que veio visitar Ela pela manhã As 8 horas Tudo aconteceu As 8 horas Tudo aconteceu Olha só O carro do IML Agora vai fazer retirada O investigador falou Com a gente Aproximadamente 4 mil reais Isso mesmo 4 mil reais Foram levados Da casa Lembrando que Nenhum outro Eletrodoméstico TV Nada foi levado Apenas revirados Olha só Márcia Como o investigador falou 4 mil reais Foram levados Da casa Da vítima Ela estava sozinha Muitas marcas Ferimentos Pelo braço Segundo ele Ela tentou se proteger Dos golpes De faca Mais informações Você acompanha No jornal Em tempo Nessa tarde Eu volto com você Márcia Obrigada Luiz Rodrigues Que traz essas primeiras informações Obviamente que O investigador Não pode dar detalhes Sobre as primeiras notícias Que ele traz Porque quando ele Dá esses detalhes O homem que matou E com toda certeza Está acompanhando os noticiários A pessoa que matou E que está acompanhando os noticiários Já vai saber Que a polícia Está chegando No encalço dele Então os investigadores Não podem fornecer Outras informações Você acompanha o momento Em que o corpo Da Luana Freire Está dentro Já do carro Do IML O investigador Da delegacia especializada Em homicídios e sequestros Já traz as primeiras informações Dizendo que o crime Tem características De latrocínio Porque foi furtado A importância De 4 mil reais Da jovem E causa estranheza Nele Porque outros objetos Não foram furtados Diz que na casa Também tinha Notebook celular E o ladrão A pessoa que cometeu Esse crime Não levou Nem o notebook E nem celular Obviamente 4 mil reais Já pode ter Aos olhos Do criminoso Já disse Já tenho 4 mil reais Já dá para eu ir embora Antes de eu ser pego Aqui Não vou sair Nem com celular Nem com telefone Nem com telefone Nem com notebook Nem com nada Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Vamos para o intervalo